Para poder me explicar Como é grande o meu amor O amor a ser Nem o mesmo céu Nem as estrelas Nem o mesmo mar Nem o mesmo Não é maior Que o meu amor Nem mais o mesmo Me diz Espero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você